Aprenda a colocar o motor titã 150 ou qualquer 150 no tempo pessoal, tá? Olha aqui ó, acredito que vocês já vão encontrar o errozinho aqui ó, aprenda ó, bem aqui Por que pessoal? Eu trabalhei aqui na oficina e também tem um batista que me ajuda aqui, tá? Ele, eu deixei ele encarregado de trocar essa corrente de comando Ele colocou no lugar tudo certinho, só que detalhe, ele colocou o tempo errado Ó, essa peça aqui, pode ver aqui, é uma chaveta pessoal Essa chaveta aqui, ó, se você for colocar ela sem, vamos dizer assim Sem um magneto, olha aqui ó Você vai deixar ela alinhada, essa chavetazinha alinhada com esse, ó, olha aqui ó Tá vendo esse risco aqui? Você deixa ele alinhado com essa linha aqui ó Show? E a coroazinha aqui, ela tem dois parafusos, ó Um tem que tá aqui e outro aqui, ela tem que tá alinhada aqui Dá pra poder tá o tempo certo em cima e o tempo certo embaixo Ele errou mais aqui devido que tava sem um magneto pessoal O magneto, ele tem a referência do tempo Vocês podem prestar atenção, ó, que aqui no volante magneto tem um F e um T Esse T aqui é de tempo e esse F aqui é de faísca Quando, ó, pode prestar atenção, ó, que o T, ó, olha aqui Ele vai ficar igual com essa linha aqui, ó Ele ficou igual com essa linha aqui, olha aqui, ó Você já pode alinhar o de cima também, tá? Quando não tá aberta essa tampa, aí ela aqui do lado tem duas, duas tampinhas, ó Você vai tirar essa e essa Essa daqui tem um cortezinho nela bem aqui Que você vai alinhar esse T com um cortezinho que tem bem aqui Essa tampinha aqui, ela sai, tá? Pode ver aqui, ó, que ela tem, ó, ó Ela é bem aqui, ó, tá? Essa tampa E a tampa aqui também sai pra poder você pegar com a chave 19 e fazer o giro aqui Bora lá Eu vou ter que tirar, né, essa coroazinha Ou no mínimo folgar, né? Aqui, ó, eu vou folgar aqui, ó Você vai precisar folgar esse acionador de corrente aqui, ó Eu aciono com essa chavezinha Essa chavezinha, pessoal, você pode fazer até com a chave de fenda também Fininha, tá? Aqui, ó Tá bem apertado, bem justinho já Ainda Aqui, pronto, aqui Que ela tá bem justa, né? Eu vou folgar esses dois parafusos aqui Né? Que é oito Olha aqui, pessoal Já alinhei aqui Mas só que alinhei Mas eu vou tirar agora, tá? Aqui, ó Tá alinhado aqui, ó Os dois parafusinhos Mas aqui embaixo, ó Ó, cadê o Tzinho aqui, pessoal? Não tá Então eu vou tirar aqui esses dois parafusos aqui, ó Tira esses dois parafusos Tá? E Pronto, tirei os dois parafusos Aí eu vou puxar ela pra fora, assim, ó Em direção a seu rumo, tá? Aí eu vou tirar aqui a corrente, tá? De cima da coroa Eu faço dessa forma Se ele souber de outra forma, pode fazer também Se dando certo É o que importa, pessoal Tá? Tirei aqui Agora eu vou colocar O magnético no tempo certinho, ó Pra eu poder acertar Aqui, ó Isso aqui foi o Batista que colocou, pessoal Por isso que deu erradozinho Porque ele não tem prática Tá, ó Pode colocar o alinhamento aqui, ó Se encaixar sem a tampa Com esse parafuso E subindo aqui, ó Nessa linha Agora sim, você consegue Grande E se eu colocar errado O que que acontece? Já eu vou te falar, viu? Pode dar muito ruim, tá? Sério mesmo Se você ligar a moto com ela fora de tempo Pode dar muito ruim Vocês estão vendo essa bolinha aqui, pessoal? Não sei se vocês... Ó, tá aqui, ó Tá vendo essa bolinha? Ainda Deixa eu focar, ó Essa bolinha Ela tem que ficar Pra cima aqui, ó Ela não pode ficar pra baixo, não, ó Tá certo? Até, no entanto, aqui você já consegue ver, né? A posição que essa peça do comando tá na coroa Pode ver, ó Ela tem tipo um... Olha, aqui, ó Tem um biquinho bem aqui, tá? Que no caso é esse bem aqui, ó Deixa eu girar ela aqui, ó Aqui tá fora do tempo, ó Esse... Ele tem que tá girado pra esse outro lado aqui, ó Deixa eu só mostrar aqui Então, vocês fiquem espertos aqui Nesse detalhe aqui, ó Tá? Esse pinguinho aqui Essa pontinha aqui, ó Tem que tá pra cima Aqui, pessoal Vou virar ele aqui, ó Vocês vão ver Aí, pronto Estão vendo esse pinguinho aqui, ó Pinguinho não Esse lombinho aqui, ó Esse lombinho aqui Pode ver, ó Ele vai fazer, ó Esse alinhamento aqui, ó Pode prestar atenção Pra vocês verem como faz sentido, ó Aqui, ó Ele vai pegar esse alinhamentozinho do T, ó Que é o T, é o tempo E o F é de faísca, tá? Ó, Tzinho aqui Ele vai subindo Vai subindo nessa linha Vai subindo, ó Até encontrar esse outro, ó Lombinho aqui Ele tem que tá pra cima, ó E quando ele tá no tempo, ó Ele fica livre, ó Ó Ele fica livre, ó Pra um lado e outro Ele só não gira todo Mas, ó Ele tem essa folga aqui, ó Que no caso é a folga das válvulas, né Que ele precisa ter no comando Tá? Olha aqui, ó Ó Que se você deixar apertado aqui mais as válvulas Ele não vai ficar Dando esse giro aqui, não Tá bom? Agora sim Agora eu posso montar a coroa, tá? Olha aqui, pessoal Mostra aqui pra vocês agora Agora... Ah, é Deixa eu tirar primeiro os parafusos, né, pessoal? Senão aí fica complicado da gente colocar Né? Agora vai dar certo Agora sim Agora eu pego a coroazinha, né Ó Pode ver que tem a marca, né Dessa peça aqui, ó Pode ver, ó Certo? Então ela vai ficar assim E vocês prestem atenção Que ela vai ter um altinho Bem aqui também, tá? Fazendo referência Fazendo referência não Onde ela pega aqui e marca Agora vamos colocá-la, tá? Colocou aqui dentro Né? Da corrente Vai puxando Por aqui pra calçar ela Ou pra encostar no outro lado também, né? Ela vai ficar aí em cima da coroa todinha, né? No caso Mas ela ficou, ó Com a pontazinha pra cima Vocês tem que ver, ó Que aqui tem uma riscazinha E do outro lado também Essa riscazinha Ela tem que tá rente com essa base aqui Tá? Então aqui, ó O que que eu faço? Eu vou mudando a posição dela aqui, ó Aqui, ó Tá ainda Fazendo isso aqui, ó Ainda não tá do jeito que eu quero Mudo mais um pouquinho Vou girando a coroazinha Mudando o dente aqui, ó Da corrente em cima dela, ó Ainda não dá Tá? Bora aqui, ó Muda mais um dente Ó Mais uma diferença de dente Pronto Agora sim, ó Agora bora ver aqui Bem certinho aqui Pra vocês Olhar como é que ficou aqui Ainda Bora lá, pessoal Ó Vocês podem ver, ó Que agora ele tem Tá alinhado, ó Pode ver que ele tem um risquinho aqui Ainda Alinha Os furos, né Da peçazinha do outro lado Tá? Que é da ponta do eixo Do comando, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Que ele tem um alinhamentozinho, ó Dessas duas riscas, ó Essa riscazinha E essa outra aqui, ó Tem que tá Ela alinhada com essa base aqui, ó Tá? E essa bolinha Ela não pode tá pra baixo Ela tem que tá pra cima, tá? Claro que às vezes o cara bota pra baixo Mas o tempo do comando tá pra cima Mas é o interessante Vocês sempre fazerem tudo certinho Pra não dar errado, tá? Dessa forma aqui Tudo ok Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aquele lombinho pra cima O Tzinho aqui Tá alinhado Com esse cortezinho aqui, ó Com esse vínculozinho aqui, ó Com esse lombinho aqui Até Encontrar aqui, ó Tá? Agora é só botar os parafusos Então pronto, pessoal Já parafusei aqui direitinho Já apertei Tá? Só revisando, ó Bolinha pra cima Esses dois tracinhos aqui, ó Tem de um lado E tem do outro Ele tem que tá alinhado aqui E esse vincozinho aqui, ó O alinhamento do virabrequinha Tem que tá O T Alinhado com ele, tá? E se não tiver aberto aqui Eu sei como eu lhe falei Tem essa tampazinha aqui Dá pra você ver E aqui, ó pessoal Sempre lembrando Você tem que tensionar a corrente Sempre tensionar a corrente Pra esse lado aqui, ó Tensionar No caso Essa peçazinha aqui Vai recolher Esse Essa peça aqui, né? Porque ela é que empurra a corrente Pra poder dar aperto Tá? Pra você ver Você tem que fazer isso aqui Pra poder Movimentar ela E trabalhar aqui com ela Pra não ficar muito apertado Senão vai ficar Ruim de você colocar ela no tempo O que é que acontece, Jorandir? Se caso ela ficar Fora do tempo Diga aí, Jorandir Rapaziada Peço somente aquela inscrição Aquele likezão E aquele sininho ativado, tá? Se você gostou E ajudou Se inscreve aí Se você não for inscrito Se já é inscrito, ó Salme da pipoca Todo dia com meio de seis horas E de manhã também tem um videozinho De ver em quanto Que é pra poder adiantar Alguns conteúdos Que é pra você Pra você ficar mais informado Tem mais coisas interessantes também Saindo, né? Sobre mecânica E muitas vezes Eu quero postar mais um Pra poder, né? Injetar mais A galera Às vezes tá precisando No conteúdo E eu vou Botando pra vocês Verem aí E desenrolar alguns pepinos Pessoal, tá bom? Aí, rapaziada Pronto No tempo certinho Agora é só botar a porca aqui, ó Porca e arruela E sucesso, pessoal Aqui, ó Tá? Apertar bem Olha aí Ah, sim, sim, sim Eu ia falando aqui, ó Se caso ele ficar Fora de tempo aqui O pistão vai subir No tempo errado Com que essas peças Aqui trabalham A válvula vai tá aberta E o pistão vai subir Aí pra fazer o quê? O pistão vai pegar a válvula E vai quebrar, tá? Aí pronto Babau, pessoal Prejuízo total, tá? Prejuízo bastante Então, ó Sempre atento No alinhamento Do tempo do motor Do eixo Com a parte de cima Por isso que tem Essa corrente aqui, ó Corrente de comando Né? Que no caso Ele comanda O de baixo Comanda o de cima Né? Pra trabalhar tudo No tempo Tá? Então Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau Obrigado.